Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Algo, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre outro assunto polêmico Padrão de vida dos filhos Eu sei que vai ter muita gente que vai comentar que eu não tenho esse lugar de fala porque eu não tenho filhos, porque eu não sei como é que eu tenho um filho quando eu tiver um filho vai ser isso, e o filho aquilo, e o filho não sei o que Mas eu vou dar a minha opinião aqui como educador financeiro, como ser humano Então, eu acho muito errado o estilo, o padrão de vida que muitos pais estão dando para os filhos que não condizem com a realidade dos próprios pais e dos próprios filhos Pô, o cara ganha 5 pau de salário Ele está colocando o filho em escola de 1.500, de 1.800, de 2.000 reais É praticamente metade do salário dele só para pagar a escola do filho Aí, a criança vai lá, faz uma birra, presente Ah, quero o iPhone, não sei o que que lançou Dá o iPhone, não sei o que que lançou Ah, quero o Playstation 99 Dá o Playstation 99 E você vai criando o seu filho E você vai mimando ele E quando esse teu filho estiver lá pelos seus 18, 19 anos Que ele entrar na vida adulta dele Que ele tiver que ir para o mundo real Para o mercado de trabalho Para ele ganhar o salário dele Cara, você vai ter gerado um adulto frustrado Porque ele vai falar Pô, mas eu não consigo comprar isso Pô, mas eu não consigo viajar para tal lugar Pô, mas eu não consigo fazer tal coisa Por quê? Porque ele foi a vida inteira acostumado A ter tudo do bom e do melhor E o pai e a mãe se matando Durante 15, 20, 18 anos Para dar esse padrão de vida Para dar esse luxo para os filhos Eu mesmo estudei em escola pública A minha vida inteira Desde o primeiro ano Até o oitava série No meu tempo ia até a oitava Depois fiz os três anos de ensino médio Escola pública também Eu só fui ir para o particular Porque eu não passei na faculdade federal E eu fui para a faculdade particular Porque era praticamente o mesmo preço do cursinho Eu ganhei uma bolsa de 50% na época Eu sou formado em análise e desenvolvimento do sistema Tenho MBA, falo bastante, mas isso é outra história Mas estudar em escola pública Não me fez mais burro Ou mais inteligente que ninguém Eu acho que é muito do seu esforço É muito do que você quer Também não ter o tênis chique lá Que piscava, que tinha 500 mola Me fez ver que Pô, meu pai e minha mãe tinham uma realidade ali Eles me davam o melhor dentro das condições dele Mas eu tinha consciência Pô, meu pai trabalha Minha mãe trabalha Graças a Deus a gente tem uma casa A gente tem comida na mesa E o resto é luxo O resto é superfluo E tem pai e mãe que está tão preocupado Em estar trabalhando Se matando Ganhando dinheiro para dar tudo o que o filho quer E às vezes não dá o básico Que é atenção Que é carinho Que é você sentar com teu filho e conversar Sentar com teu filho e brincar Pode ser um momento de lazer Que não custa nada Pode ser dar uma volta no parque Isso aí é de graça Pode ser pedalar até a esquina e voltar Pode ser você sentar e ler um livro Você sentar e assistir um filme Fazer alguma coisa ali com teu filho E você está tão preocupado Que você tem que dar tantas coisas materiais e tudo mais Então, sei lá Cuidem com o padrão de vida dos filhos de vocês Para vocês não terem problemas Para vocês mesmos no futuro Beleza? Então, não tenho filhos? Não tenho filhos É a minha opinião E eu estou dando para vocês Eu sou muito skin in the game Eu gosto de colocar minha pele em jogo Eu gosto de falar o que eu faço Mas nesse caso é uma opinião minha É o que eu acho Beleza? Para finalizar nosso vídeo Estou lançando aquele nosso curso sobre criptomoedas Já falei em outros vídeos aqui O curso está sendo produzido da melhor forma possível Espero criar um conteúdo bem legal aqui para vocês Então, quem Quem quiser adquirir o curso Eu vou deixar o link aqui Na descrição do vídeo Que vai ter um formulário de uma pré-inscrição no curso Então, quem for pré-inscrito no curso Vai ter um desconto de 50% No lançamento do curso Beleza? Então, quer saber sobre criptomoedas Sobre criptoativo Compra, venda Gerar renda passiva e tudo mais Esse curso é para você Beleza? Então, deixa o seu like Deixa o seu comentário E manda para aquele seu amigo Que está criando esse filho e me mata Valeu Tchau, tchau